A CIDADE NO BRASIL 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 E assim está a vida que me há dado tanto Me há dado a risa e me há dado o llanto E assim está a vida quebrou os dois materiais que formam o canto O canto tristeza que é o mesmo canto O canto de sol que é o mesmo canto Gracias para a ti, tita Gracias para a ti Gracias a la vida Gracias a la vida A la vida alegre que en realidad é a vida triste A soledad, a única que acompanha esta mujer É a música antipierta E já baila com o fogueta Para não sentir-se sola Com tanta soledad que lhe dejo Abila vai embora amigo Quem está soledad dus Qanta p titanium goal Deja Ainda Ai Des Ainda Real Ainda Peñamo says